Vamos nessa? E... Curta... Ai, vocês cortam essa bananada toda aqui. Vamos lá? Olá, eu sou a Débora. A gente tá aqui no Débora na Fazenda. E hoje a gente vai falar sobre as calêndulas. A gente tá numa fase super especial delas, assim. Elas estão super floridas. Como vocês podem ver, elas são mais puxadas pro tom do amarelo. Elas vão do amarelo claro até o laranja escuro. E ela é bem interessante porque as pétalas dela, elas possuem óleos essenciais. Então, ela é muito comumente usada pra massas, bolos, omeletes, manteigas. Porque elas acabam fazendo o papel do açafrão. E também, como elas acabam fazendo esse papel do açafrão, a gente acaba chamando elas de açafrão dos pobres também. Como planta medicinal, como medicina caseira, ela também pode ser usada como compressa pra varizes ou até pra micoses, enfim. E tem uma outra curiosidade da calêndula, que na época vitoriana, o tempo era medido pelo abrir e o fechar das pétalas. Porque quando o sol nasce, as pétalas se abrem e quando o sol vai embora, as pétalas se fecham. Ela era até apelidada como planta da tristeza, porque dizia que ela chorava quando o sol vai embora. E na idade média, as senhoras, enfim, elas costumavam usar as pétalas das calêndulas pra dar cor em sopas, em sopas, em preparados assim. Mas ela é uma plantinha, é uma flor super bonita, ela é super charmosa, eu acho que tá na época mesmo de consumir ela. E agora eu vou colher algumas, eu vou colher umas 5, 6 florzinhas pra gente fazer a nossa receitinha, tá bom? Bom, a gente tá aqui de volta, agora eu vou fazer a receitinha, tá? A gente já tá com as calêndulas colhidas. E como que vai ser a nossa receita? Eu vou incrementar o arroz pra gente servir pras crianças, que vai fazer muito sucesso. Então aqui eu já trouxe um arroz pronto, pré-pronto, ele acabou de ser feito, tá? Ele é um arroz integral orgânico, que eu gosto de usar. É importante a gente usar o arroz pronto, assim, que ele acabou de sair do fogo. Do fogo, por quê? Porque a gente vai abafar tanto a pétala da calêndula, como a folha da cenoura, que eu vou explicar pra vocês, no próprio calor do arroz, porque aí o calor ajuda a dar um cozimento de leve nos ingredientes e absorver todo o sabor que é o que a gente quer, na verdade, na nossa receita, tá bom? Então começando, a gente pega a cenoura com rama. Essa cenoura com rama e todos os ingredientes, sempre lembrando, vocês podem encontrar no site da fazendamaria.net, tá bom? Vocês encontram tudo lá desse jeitinho, assim. Então a gente corta, a gente pega a rama, a gente corta como se fosse uma salsinha. Olha, essa rama aqui tá bem grande, que lindo, né? A gente corta ela como se fosse salsinha mesmo, a gente picota, põe numa tábua, bonitinho, picota, e olha como ela fica, bonitinho, tá? E aí, assim que o arroz estiver pronto, abafadinho, assim, que aquele calor forte passou, vocês esperam cinco minutinhos, assim, que secou a água, a gente pega um pouquinho da folha da cenoura, a gente coloca, e aí o próprio calor do arroz vai abafando a folhinha, né, da cenoura. E aí a gente pega as nossas folhas de calêndulas, que também já vão estar lavadas e higienizadas, tá? Que também vai dar mais ou menos um punhado. A gente joga aqui. Mistura. Aí, o que que eu falo pra vocês? Depois que misturar, deixa tapadinho, assim, sei lá, uns cinco, dez minutinhos, aí vai tá no ponto pra comer, tá bom? Olha que lindo que fica. Não fica linda? Tenho certeza que as crianças da sua casa vão adorar. Bom, essa foi a nossa receitinha do dia, espero que vocês tenham gostado. Continue assinando o nosso canal, curtindo nossas redes sociais, curtindo, enfim, todo o nosso programa, que a sua curtida é muito importante pra gente, pra gente ter um feedback. Se você puder também, deixe seu comentário, se você já comeu flor, se você já conhece flor, se você já viu flor na sua vida que é comestível, que é muito importante pra gente, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Vamos ter muitas flores ainda pra mostrar, são N milhares de flores, assim, que eu posso falar de receita, de cor, de sabor, de aroma, tá bom? A gente se vê sozinho e obrigada. Gente, vocês não querem provar? Muito bom, não vai dar arroz pra todo mundo. Olha, eu vou pro MasterChef agora. Hum!